Fala galera, hoje eu estou aqui no Lago Central, Pousada Lago Central, a pousada está logo ali Conforme vocês estão vendo, aqui é o Lago, está vendo? Lago muito grande, se estende ali para frente O que a gente vai fazer aqui hoje? Tentar pescar Tokunaré Açu E olha, estou aqui com HD Viagens e esse caique aqui foi cedido pelo nosso parceiro lá de Manaus O Aprijo, também estamos aqui com a parceria com a loja Apuaú Pesca Está vendo? Cai aqui em show de bola E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje? É pegar aí o Tokunaré Açu para mostrar para vocês Olha aqui a régua do homem Ele inventou um sistema aqui Vou tirar aqui Você prende o peixe Está vendo? Show né? Então é isso aí, o Lago está aqui Pousada Logo ali Então, vamos correr atrás dos brutos Estou vendo as batidas ali Será que não sei se for Tokunaré, é do grande Vou tentar lá Peixe Eita galera, é para o Paulo Eu estou sem Eita caramba É peixe, é bom Parece que é peixe bom É o égua É o gig da Lurimake funcionando aqui Está o gig da Lurimake funcionando Olha lá, tamanho do Paca Olha o tamanho do Paca Olha o peixe Olha o tamanho do Paca Olha o tamanho do Paca Onde é que foi parar o Jig? Lá dentro Cavalo Bonito hein? Olha o peixe O que é isso? Eita, parece ser peixe bom Parece ser peixe bom Nossa senhora Tá rebocando o caiaque Tá rebocando o caiaque Nossa senhora Pousada Lago Central, galera Nossa, tá numa garaté só Tá numa garaté só Numa garaté só Meu Deus, vem pra cá Vai pra cá Vou tentar tirar você, caboclo Numa garaté Não me joga água, não Não me joga água, não, rapaz Tá aqui Tá aqui o peixe Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso, gente Calma, calma Vou tirar aqui você Tem um ferrado aí? Tô com um aqui também Mostra pra galera aí, Diego Olha lá o tamanho do açúcar Ele tá lá, ó Eu tô aqui com um pacaçu Será que tem peixe nesse lago, gente? O difícil é chegar lá pra mostrar o doblê Oi Tô indo aí Boa Olha o tamanho, gente Olha o tamanho Olha aqui Olha aqui também Olha aqui Ah, moleque Aqui não brinca o serviço Deixa eu pegar esse bicho aqui no boga gripe Não dá aqui Tira o jique da boca dele Saca isso aí, João Põe na Põe na João, passa a Cordinha no No negócio Passa no meu braço aqui, ó E aí, Maurício Vai sair bonito na foto ou não? Bora ver? Vamos lá Fazer a musculação hoje? Bora, fazer a musculação Chega mais perto, João Olha a musculação Cê tá doido Cê tá doido Onde é esse negócio aí, Paulo? Isso aqui é Lago Central, irmão Já falei Lago Central Gente Aproveitar Que o meu amigo tá aqui me filmando Diego Proprietário da pousada Lago Central Uma pousada nova, né Diego? Isso Ah Muito fácil o acesso aqui Que é perto de Manaus Um pacote onde você vai pagar E você não vai perder a sua pescaria, gente Coisa Top Primeiro dia de pesca No amanhã aqui Dois monstros desse aqui Que não é fácil em qualquer lugar não, gente Você vir na Amazônia E capturar dois montos desses No primeiro dia de pesca Não é mole Entendeu? E aqui tá a prova Viva Do que acontece aqui nessa pousada, ó Pousada Lago Central, gente O telefone tá aí embaixo Pode entrar em contato aí com a galera Reservar a sua semana A gente vai mostrar muito peixe Tem certeza aqui pra frente ainda Que é só o primeiro dia Primeira manhã A gente vai arrebentar A gente vai tirar umas fotos agora Desses peixes e a gente volta com a soltura Beleza? Lá vai Lá vai Lá vai Ih, rapá Simbora Valeu, meu amigo É isso aí Abraço pra todo mundo aí, gente Vamos continuar aqui pescando É isso aí 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 É grande, hein? Eita porra E tem outro É isso aí É isso aí É isso aí É... 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 não vai pro pau não não vai pra debaixo do caiaque não olha o tamanho olha o tamanho da égua olha o tamanho da égua olha o que tem na boca do bicho gigzão da Lurimake a égua não resistiu cara ele atacou a hélice aí rebojou na hélice não tem jeito aí galera pousada Lago Central já saiu aqueles mutretos no começo do vídeo que vocês pegaram olha o tamanho disso vale ou não vale a pena vir na Amazônia tem uma pousada boa aonde você encontra os monstros você consegue pegar esses bichão aqui deixa eu tirar esse gig eita porra tirar esse gig pera aí vou deixar ele com gig só por segurança vamos caçar uma margem e fazer umas fotos aí galera depois de um milhão de fotos não pode deixar de bater hora da verdade deixa o bichão aqui na água vamos para a hora da verdade vamos para a hora da verdade a régua lá do nosso companheiro lá de Manaus o afrígio se quiser a gente pescar aqui na pousada Lago Central precisar de caiaque é só falar com o homem lá o bicho fecha a boca setenta e setenta e três a boca fechadinha lá setenta e três é por causa disso aqui não dá setenta e três não setenta e dois é alguma coisa ó o palmo de tucunaré aonde foi o gig da lula e meio que gig zoiudo rapaz o gig difícil de tirar pegou bem em baixo aqui no céu da boca dele ó o gig é bom né é bom o gig a época de setembro nós estamos no início de setembro veja o que está saindo vocês viram o peixe aí no começo do vídeo estão vendo aqui agora pescaria não está fácil na superfície mas trazendo a isca certa aí usando o gig você consegue capturar esses bichão mas a promessa diz o o Diego que a partir de setembro né Diego? daqui uns quinze dias quinze dias trem pipoca igual o milho de pipoca na panela trem é bom vamos soltar o fechal aqui Diego? vamos lá ah sem esquecer de falar gente que a gente está aqui também com o apoio da HD Viagens é o pessoal que organiza aí a operação de pesca aqui na Amazônia e também com o apoio da loja Apuaú Pesca uma das lojas uma das lojas a mais barata de Manaus essa aqui opa está doido dessa aí mergulha a câmera aí meu amigo pronto? aô isso aí cavalo meu irmão é isso aí olha a galera lá os guias lá da pousada isso aí é os caras aí que vão receber vocês aí o cara te coloca na cara do bicho oi oi é pessoal pousada da lago central e profissa o que aconteceu aí profissa? mas estou com um aço gigante enganchado aqui embaixo não sei se está indo ou o piloto está lá embaixo vamos ver lá né vamos conferir o piloto está tentando tirar ali acho que o peixe não está mais olha que ferrou bonito no balde mas já está aí ainda será? não sei não estou puxando nada mas era peixe grande era grande profissa? muito grande bateu na caída como é que foi? fala para nós aí caída a gente que está lá olha está ali ó está lá no peixe lá ó foi para lá é o barraninho está fracão olha o tamanho dele olha o tamanho dele olha o tamanho lá olá pá como eu te falei que é um grande pulão pulou dentro da que eu estou a pedra tomou um grande ali tira o tronçal de dentro da quase que ele me fez o treto o treto o treto olha rapaz olha a lapa lago central galera que se pesca em lago central lago central galera ae garoto está grampeado está grampeado olha eita ferro olha lá calma calma o treto jogou água na câmera jogou água na câmera é um treto olha 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 vamos para o barranco tirar as fotos gente bora bora vou parar em vou parar o filme aqui e vamos tirar as fotos galera vocês acompanharam aí a briga vou aproveitar esse momento para encerrar essa excelente pescaria que eu fiz aqui numa pousada nova lugar novo um lugar muito fácil de chegar próximo a Manaus mas que poucas pessoas conheciam mas agora graças ao meu amigo Diego e o Henrique da HD Viagens é proporcionou esse ambiente para a gente gente vale a pena vir nesse lugar vocês acompanharam no vídeo aí o tanto de peixe que saiu peixe bom aqui só sai peixe bom e olha o que eu tenho aqui olha isso olha isso olha isso olha isso aqui é com esse peixe que eu vou encerrar a pescaria colocar aqui na régua olha o milício danado lembrando que esse aqui não é o maior da pescaria peguei é maior do que esse saiu o peixe de 75 peguei de 72 esse aqui está dando 68 mais uma vez a isca que fez a diferença na pescaria o gig da Lurimaker deixa eu ver se eu consigo sacar esse gig que pegou por fora dele aí vamos soltar esse de chão o lugar de peixe é na água o lugar de peixe é na água vamos preservar gente o lago tem muito peixe porque não é pescado é um lago da propriedade da pousada é lago fechado não entra turista aqui se não for da pousada é só turista da pousada certo então o negócio aqui gente é de arrepiar aonde você vai que você captura tanto de peixe desse tamanho assim ó em tão pouco espaço certo o bicho está doido para sair vamos soltar o bichão vai meu filho vai meu filho vai vazou na braquinha gente um abraço a todos e até a próxima espero vocês aqui na pousada que eu vou voltar aqui com certeza telefona o contato para você agendar a sua pescaria aqui está aparecendo embaixo no vídeo aí é só contratar a nossa amiga Henrique lá valeu abraço